Oi pessoal, Raquel Educação Canina, vamos pra mais uma de pergunta do dia, mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu quero responder uma pergunta que o Marcelo deixou, mais ou menos uma semana atrás aqui no canal do YouTube. Marcelo perguntou aqui, ele tinha feito um vídeo falando um pouco sobre o Bunker, ele falou Raquel, boa tarde, essa toalha que você mostra no vídeo serve pra qualquer raça de cão filhote ou adulto, muito obrigada por ajudar com sua sabedoria, imagina Marcelo, eu respondi pra ele, pode usar em qualquer cachorro, de qualquer raça e idade, me fala a situação que você tá tendo dificuldade que eu te explico como usar, Marcelo disse, boa noite, eu tenho um cachorro que late muito quando chega alguém no portão, mando ele parar e me aproximo pra mandar ele se afastar, chegar pra trás, ele recua, volta latindo, e volta latindo, posso usar a toalha e mais alguma coisa no quintal? Não, mas na hora que saio pra fora, eu tranco o portão pra sair com ele, só nessa hora ele fica choramingando, posso usar a toalha nas duas situações, ele tem quatro anos. Ó, o que o Marcelo tá se referindo é uma coisa chamada o Bunker, que nada mais é do que essa toalhinha aqui, vou mostrar pra vocês aqui no meu site, vocês entrarem aqui, é educaçãocolina.org, equipamentos e ferramentas de treinamento, aqui embaixo tem um link falando sobre o que é o Bunker, tá gente? Nada mais é do que uma toalha enrolada, que é isso aqui, tá? E aqui tem um texto bacana explicando como usar, e tem quatro vídeos legais explicando como pôr isso na prática, tá em quatro situações diferentes. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha pra quem não está familiar com o que o Marcelo tá falando. O que que eu acho, Marcelo? Primeiro, sim, você pode usar o Bunker pra você interromper esse comportamento que o seu cachorro tem quando as pessoas chegam no portão, mas eu iria um pouco além, tá? Ao invés de você deixar o seu cachorro livre e esperar ele ter a reação ruim pra você interromper, trabalha o exercício do Place, cara, eu falo tanto isso pra vocês aqui em todos os vídeos. O exercício do Place nada mais é do que um exercício de tolerância, de controle de impulso, de você saber inserir o seu cachorro num espaço onde ele não engaje com as coisas ao redor dele. Eu não sei se o seu cachorro fica na área externa da sua casa, na área interna, pelo que eu tô entendendo aí, tem uma dinâmica na área externa da sua casa. Ensinar o cachorro a parar, ensinar o cachorro a não fazer nada, tem um poder enorme. Eu acho que em todos os últimos vídeos eu tenho comentado bastante com vocês sobre isso. Esse problema da liberdade excessiva, dos cachorros estarem sempre soltos, estarem sempre circulando, sempre fazendo alguma coisa. Então, mentalmente falando, o cachorro tá sempre em estado de alerta. Ensinar o exercício do Place faz toda a diferença. Pra saber mais sobre esse... Aqui no meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos falando sobre o exercício do Place. Se vocês quiserem entrar e procurar, sim, vou até mostrar pra vocês uma forma de vocês verem como isso funciona, né? Mas eu tenho bastante vídeos sobre esse exercício, mas deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês. Se eu entrar aqui e colocar... Vou entrar no meu canal, normalmente, como vocês entrariam, pra vocês verem como procurar, tá? Eu sei que meu canal é muito grande, tem bastante coisa aqui, mas se vocês clicarem nessa lupa aqui, ó, e colocarem aqui, ó, Place, Place, peraí. Assim, ó, Place. Vocês vão ver uma série de vídeos aqui falando desse exercício, tá? Isso aqui é na prática. Isso aqui é um exercício na prática. Isso aqui é um exercício na prática. Isso aqui é Place com Recall na prática. Isso aqui é um exercício na prática. Isso aqui é um exercício na prática. E assim vai, tá? Vocês vão encontrar vários vídeos aqui. Isso aqui é um exercício na prática. Um monte de vídeo aqui falando sobre a questão do exercício Place. Aqui na prática de novo. Aqui também de novo. Aqui de novo. Então tem cachorros diferentes, situações diferentes. Vocês vão ver como é. Não é uma coisa tão complexa, tá? É simplesmente uma questão de você usar uma guia, uma superfície definida. Pode ser uma caminha do seu cachorro, uma toalhinha, o que você quiser. E trabalhe o cachorro no início com a comida do dia. Depois você vai começar a trabalhar com intervenção, com duração, com distração. E mostrar essa limitação pro cachorro. É super importante trabalhar esse exercício, cara. Super. Eu acho que a gente... Não é que eu não quero corrigir. Eu corrijo. E o exercício do Place exige correção a longo prazo. Mas você tem que fundamentar o que você quer. Eu sei que é normal vocês me perguntarem como interromper uma série de comportamentos. E eu entendo totalmente. Eu tô aqui pra ajudar. Mas vamos trabalhar o que a gente quer também. Eu sempre falo que é super importante a gente construir o comportamento que a gente quer todos os dias. Lembre, o seu cachorro é um reflexo que ele faz todos os dias. Você comentou na segunda parte da sua pergunta sobre o seu cachorro quando você sai, né? Então, é de novo. Você sai, o cachorro fica choramingando. O que que acontece? Eu advogo muito pelo uso da caixa de transporte. Mas, novamente, quem não tá familiar com esse diálogo de caixa de transporte, basta entrar aqui no meu site. Vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês voltarem aqui no site, vocês vão ver aqui, ó. Equipamentos e ferramentas de treinamento. Caixa de transporte. Talvez uma das coisas mais importantes que todos vocês podem ter pros cães de vocês é uma caixa de transporte, tá? Tem um texto bem legal aqui no site explicando exatamente como usar, o que fazer, considerações, enfim. E tem um vídeo aqui mostrando que talvez seja um dos vídeos mais antigos que eu tenho aqui no canal. Eu acho super importante a gente advogar pela tranquilidade, pelo estado mental mais calmo do seu cachorro quando você sai de casa, tá? Eu não sei qual é a sua rotina, se você fica fora o dia inteiro, se você tem mais tempo. Mas, muito importante você não deixar o seu cachorro num espaço tão grande quando você sai, tá? Principalmente quando o cachorro não tá tão habituado com esse tipo de prática. Então, eu acho que são poucos os cachorros hoje em dia que tem a habilidade de ficar bem em casa, sozinhos, especialmente numa área externa. Eu acho tão importante a gente dizer lá, a caixa de transporte traz segurança, traz tranquilidade, traz mais sossego pro cachorro quando você tá fora. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam se a caixa de transporte é tão necessária, e eu acho que é sim. Você poder prover esse espaço de calma e sossego pro cachorro faz toda a diferença. Você sair e deixar um cachorro extremamente agitado em casa, você vai ter um cachorro em alerta durante horas, tá? E isso não é legal. Então, se você quiser, fique à vontade pra me falar um pouco mais sobre a sua rotina com o seu cachorro, o que você normalmente faz com ele, como que é o seu dia a dia com ele. Eu pergunto isso várias vezes aqui, vocês vão perceber, porque tão importante quanto a gente aprender a corrigir, é aprender a construir um cachorro que seja bom de conviver. Um cachorro que saiba fazer as coisas mais simples da vida, que é estar dentro de casa com você, sem mexer nas coisas. Que é um cachorro que pode deitar num tapetinho, numa caminha na sala enquanto você assiste um filme. É um cachorro que pode ficar tranquilo na sua presença quando você tem visitas em casa. Cara, o exercício do play faz tanta diferença pros cachorros, tanta. E quando você não pode supervisionar, você tem que prover um espaço seguro pro cachorro. Então, leia um texto que tem no meu site sobre a caixa de transporte. Eu falo sobre todas essas considerações. O tempo que você fica fora, como gerenciar esse tempo do cachorro dentro e fora da caixa de transporte. Como você precisa equilibrar a sua rotina com caminhada, com exercício, com treino diário, enfim. Tem uma série de coisas que a gente precisa construir pra você ter uma resposta legal. Então, a resposta curta pra você seria sim, você pode usar o bônca pra corrigir essa questão do portão. Mas é super importante que você faça o outro lado da moeda também, tá? É importante a gente construir o comportamento que a gente quer. É importante a gente trabalhar muito no estado mental do cão. Que é o poder de não fazer nada. O cachorro doméstico urbano tem muito pouco o que fazer ao longo do dia. E eu não tô dizendo que os cachorros não podem fazer nada nunca. Eu sou super a favor da gente fazer caminhadas diárias. Eu acho que isso é essencial. Eu sou super a favor da gente treinar os cães pra o que a gente quer que seja aplicável no dia a dia da gente. E boa parte disso, do que diz respeito à inclusão doméstica e social, envolve masterizar o exercício do place. Que é nada mais do que ter o cão no ambiente onde você tá sem que ele interfira no que você tá fazendo, sem que ele pule nas pessoas, sem que ele morda as coisas, fique latindo pros alertas e assim vai, tá? Então super importante trabalhar isso. Dê uma olhadinha, não só nos vídeos do place do meu site, mas aqui no canal do YouTube, mas nos artigos que tem no site. Eu tento atualizar o máximo possível o site, colocar o máximo de artigos e vídeos ilustrativos pra vocês entenderem o que fazer. Tá bom, Marcelo? Mas obrigada mais uma vez por deixar sua pergunta. Fique à vontade pra me dar um feedback do que você já tá fazendo ou se surgirem outras dúvidas. que vai sempre ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.